Mano, vocês gostam de barba espartana? Comenta aí, se liga essa daqui como que vai ficar, ó. Barbeiro tá vindo aí, ó, dando um talento aqui na lateral, fazendo um degradezinho. A barba do cara já é propícia pra isso, tá ligado? Junto com o formato do rosto dele, que fica mais legal no estilo espartano, mano, que a barba dele é mais lisa, tá ligado? E aí, ó, só vindo um degradezinho de leve, só pra encaixar o cabelo aí, ó, junto com a barba. E, ó, na machadada, mano, isso daí não é uma maquininha, ó, vral, deixando retinho aqui na parte de baixo. Se liga, mano, ou só jogar um pouquinho aqui no queixo um pouquinho mais pra frente, tirando aqueles fiapinhos maiores da barba, tá ligado? Pra ficar aqui, ó, certinho. E barba espartana, irmão, você viu aqui na linha lateral? É reto o bagulho, tá ligado? É reto. Sem o bigode aqui, ó, mandando um mostacho, bigode encaixado também, bem aparado. E aí é sucesso, irmão, ó, só, hum, faltou pentear um pouquinho pra frente aí, ó, tá vendo? Se tivesse um pouquinho pra frente, ia ficar mais imponente, mano, de perfil. Mas aí, ó, mandou o degradezinho, tá bem encaixado a bigodeira...